Olá, produtores rurais e cooperados, estou aqui para convidá-los para conferir o que a Copercitos preparou especialmente para a Fiacop 20 anos. São máquinas e implementos de última geração, equipamentos para irrigação, agricultura de precisão, energia fotovoltaica, pneus duplificantes com preços e prazos e condições diferenciadas, entre elas o consórcio e o BARTEC. Isso só é possível graças ao alinhamento e planejamento estratégico com nossos principais fabricantes e fornecedores, entre eles as nossas concessões Valtra, Newhall, JCB e Jatam. Venha conferir os lançamentos e novidades na Fiacop, esperamos por vocês.